Oi oi amores para quem não me conhece ainda eu me chamo Fabiana e você está em um canal de artesanato Amores no vídeo de hoje nós vamos tá fazendo olha só que coisa mais linda esses lírios e olha que maravilhoso gente não tá maravilhoso esse lírio o arranjo aqui ele tá todo solto né eu só coloquei um isopor aqui dentro do vasinho que eu vou montar tudo aqui com vocês no passo a passo ok eu fiz o lírio inspirada em uma foto que eu vi no Pinterest olha que lindo que ficou esse lírio gente não tá maravilhoso a folhagem amores eu não vou tá fazendo aqui no passo a passo tá que eu hoje eu tenho dois vídeos ensinando né como fazer essa linda folhagem aqui a jeboia tá bom eu apenas comprei tá vendo aqui ó tem gente que conhece aqui como eu conheço como o pau de xaxim né mas tem gente que conhece como estaca de fibra de coco eu encontrei aqui perto da minha casa finalmente gente para comprar né E aí faz toda a diferença no arranjo tá vendo eu paguei baratinho nela eu paguei doze reais o vazinho é um vazinho de barro olha que lindo tô apaixonada também por esse vazinho bom então eu vou tá montando aqui para vocês mostrando como foi que eu fiz esse lindo lírio tá bom bom amores frisador utilizado é o frisador olha só o lírio ou folha para quem já me acompanha né a mais tempo eu tenho vários arranjos aqui no canal que eu utilizo esse frisador né é um frisador que o nome já diz tudo você pode fazer lírio com ele ou usar como folha né ele é bem bonito olha o frisado dele tá vendo e é muito fofinho ele e ele é um frisador bem coringa né você consegue fazer muita coisa com ele você consegue fazer outras flores também não só lírio né como eu tinha prometido por enquanto eu só tinha trazido ele é utilizado ele fazendo folhas então eu tinha prometido que eu ainda ia fazer o lírio com ele né e esse frisadorzinho aqui olha amor isso ele é em resina tá frisadores aqui da flor art são em resina ok e aí eu tenho o frisador disponível para venda interessou quer um orçamentinho me chama no whatsapp ok meu whatsapp é 11 984127053 tá bom amores atender vocês com todo carinho eu espero que vocês gostem dessa vídeo aula que eu preparei para vocês ok eu já volto com vocês então no passo a passo tá bom amores eu comecei o passo a passo pegando o frisador do lírio ou folha e cortei um retângulo no EVA branco para cada lírio nós vamos estar precisando de cinco pétalas tá bom olha só eu tô fazendo no EVA no EVA branco porque eu não tenho EVA amarelo né mas quem tiver tiver o EVA amarelo já vai facilitar mais ok então eu coloquei o retângulo de EVA no ferro espero ele amolecer bem né quanto mais molinho tiver o EVA mais bonito fica o seu frisado é só você tá encaixando a tampa do frisador pressionando aperta na ponta aperta a tampa do frisador inteira tá bom amores olha para você você ficar com esse frisadinho muito fofo aí né ficou muito bonito esse lírio com esse frisador ele tem esses frisos fininhos né ficou muito fofo as pétalas né do lírio eu gostei bastante ficou muito lindo muito delicado para recortar amores é só vocês estarem seguindo ali né a marcação que o frisador deixou você vai tá recortando né E aí você tira alguma rebarbinha se ficar picotado né você corta deixa bem bonitinho o corte né das bordas da pétala olha um corte bem limpo né para ficar bem bonito bem delicado o seu trabalho certo e para pintar amores eu usei a minha anilina amarela né para tá pintando as minhas pétalas peguei uma pinça mergulhei ela lá dentro da anilina anilina ela é solúvel em álcool então ela seca bem rápido né eu fiz isso com todas as minhas pétalas certo aí você espera um pouquinho deixa ali o ventilador ligado rapidinho ela já seca né para tá escurecendo a pétala amores eu usei uma tinta a óleo porque eu não tinha pva mas pode ser tinta pva tá bom é um marrom bem clarinho né eu usei essa tinta da gato preto ela é número 1055 é um marrom bem clarinho molhei o pincel na tinta olha só e dão esfumada só na parte de baixo né é só você tá esfumando bem direitinho ali no centro dentro do lírio fica mais escuro fica bem bonito esse efeito para o cabo da flor amor montar os pistilos eu cortei um pedaço de arame galvanizado número 16 e tô usando 10 pistilinhos é esses pistilinhos pequenos normais tá bom a gente compra em casa de artesanato eu tenho esses pistilos aqui na cor champanhe disponível para venda tá bom olha só prendi eles bem direitinho ali no meu arame com a minha fita floral verde né e prata pintando esses pistilos amores eu vou tá usando a minha anilina marrom ok porque como o lírio é amarelo né com o marrom os pistilos vão se destacar mais certo eu mergulho ali na anilina olha fica um marrom bem clarinho tá vendo é que no vídeo não mostra muito bem as cores né mas ficou um marrom bem clarinho certo e aí pega minha cola branca ali vou colocar um pouquinho ali em cima da folha do caderno para vocês verem como foi que eu fiz olha eu eu molho né a pontinha dos pistilos na cola branca tá vendo o certo é esperar secar primeiro isso tá bom gente tá molhado ainda ali ó é que no vídeo não tem muito tempo né e aí peguei o pó de café coloquei no pires olha e mergulho os pistilos que estão com a ponta suja de cola no pó de café então na ponta do pistilo fica como umas bolinhas tá vendo fica como umas bolinhas cheias de pólen né que eu acho que é o pólen da flor entendeu a montagem da flor é a coisa mais fácil que tem você vai tá passando a cola ali na borda da pétala e vai vir sobrepondo né olha só vai colando uma pétala em cima da outra observa que eu passei a cola até um pouquinho mais da metade da pétala porque porque eu queria que meu lírio ficasse com o formato mais fechado certo se você quiser o lírio mais aberto você vai dar só uma gotinha de cola bem baixo né quanto mais em cima você passa a cola da pétala mais a flor fica fechada ok olha só como eu disse são cinco pétalas né só cuida para ficar pequenininho o buraquinho ali do fundo da flor né morris porque senão depois quando você for colar os seus pistilos aí vai ficar muito grande o buraco ali embaixo e aí vai passar direto né o cabo da flor com os pistilos né entendeu como que é tem que ficar bem pequenininho ali ó e buraquinho ali embaixo tá vendo olha lá dentro como é pequenininho o buraco viu aí para dar o charme agora do nosso lírio o que que eu faço eu pego um isqueiro dou uma aquecidinha atrás da pétala e dou uma enroladinha nela para fora como vocês estão vendo no vídeo né porque o lírio ele tem esse formato aí com essa pétala emborcadinha assim para fora né é o charme do lírio eu acho olha só eu faço isso nas minhas cinco pétalas né observa que eu não demoro com isqueira só uma aquecidinha mesmo para não perder o frisado entendeu se você fizesse com a chapinha você vai perder todo seu frisado ali da pétala né por isso que eu dou uma aquecidinha bem rápida com isqueiro tá vendo aí fica com esse formato maravilhoso aí porque o lírio ele é um cone né E aí com as pétalas emborcadinhas para fora passei cola ali embaixo bem em cima da fita floral né que estão prendendo os pistilos olha dou uma seguradinha ali para cola dá uma secadinha e o cabo da flor eu faço sempre com espaguete né esse espaguete pessoal pergunta para mim eu compro no mercado livre ok porque aqui na minha cidade não tem esse espaguete para vender bom pelo menos eu não encontrei até agora né aí corta ali embaixo o espaguete deixa um pedaço do arame do cabo da flor para fora e entorta pontinha né do arame ali para ficar bem preso ali o cabo do nosso lírio certo olha só feito isso agora a gente vai fazer o acabamento com a nossa fita floral eu pego a fita floral verde vou tá encapando bem direitinho ali olha eu começo eu começo a encapar o espaguete com a fita floral eu vou subindo porque você vai passar essa fita floral em cima do EVA do lírio embaixo né para ficar bonito ali o acabamento do seu trabalho coloco bastante fita floral para ficar bem bonito ali né que é o início ali da flor embaixo certo olha só aí feito isso amores é só você tá encapando até embaixo né o cabo da sua flor vai esticando a fita floral olha ela vai liberando cola né como eu disse eu não fiz a folhagem porque eu vou deixar na tela final aqui tá bom amor o link para quem quiser ver como é que faz a folha da jiboia que eu já tenho dois vídeos com essa folha então eu não vi necessidade de estar mostrando de novo a folha né como se como fazer bom deixa uma envergadinha ali ó no no cabo do lírio em cima né e agora a montagem do arranjo eu comprei esse vasinho de barro ele tem um furo embaixo olha o preço eu peguei 10 e 50 ok é um vasinho de planta né por isso que tem esse furo embaixo mas quando eu colocar o gesso vai fechar o furo como eu disse é o pau de chaxim olha peguei esse arame que eu fiz com as jiboias e enrolei né no pau de chaxim sem mistério nenhum as flores eu fiz uma de cada tamanho observa olha só tá vendo o tamanho delas tem uma bem mais comprida que a do centro e aí vou diminuindo o tamanho do arame né para elas irem ficando menor aí mexe meu gesso deixei já uma consistência mais dura né coloquei ali dentro do meu vasinho eu já gosto de deixar esse gesso numa consistência mais dura amores mas para quem tiver dificuldade de trabalhar com gesso pode fazer na argila também tá bom é que eu já sou acostumada tá então se você tiver dificuldade argila demora mais né para fazer a endurecer olha fixei ali no meio o arame da jiboia junto com o pau de chaxim observa se tá bem certinho ali né fixo ali dentro do gesso né para depois quando o gesso endurecer não ter problema de ficar nada solto agora a montagem do arranjo é coisa mais simples amores olha eu começo com a flor maior sempre colocando ela ali no centro eu vou levantar o celular olha para vocês verem tá vendo a altura da primeira flor e aí vou pegando as outras flores um pouco menores olha vou colocando em volta e espero esse meu gesso depois dá uma endurecida né aí para finalizar dentro do vasinho eu tô usando é a casca de pinos eu jogo cola branca nela dou uma misturada e coloca em cima ali do gesso no vasinho né com o gesso já seco para ficar bonito esse acabamento dentro do nosso vasinho né E aí quando tiver tudo pronto você pode virar suas flores é entortar as folhas colocar na posição que você tiver achando melhor melhor e vai tá prontinho o seu trabalho amor e 2 e aí e aí e aí e aí E aí Obrigado. Obrigado. Prontinho, amores. E assim ficou esse nosso lindo arranjo finalizado. Uma flor mais alta no centro, né? Olha que linda. E aí vem descendo aquela cascata, né? De folhagem com a jiboia. E os nossos lírios maravilhosos. Eu achei que ficou muito bonito o formato desse arranjo, gente. Olha de longe. Não tá muito fofo? Eu amei, tá bom? Quem gostou já sabe, curte, compartilha e ajuda a divulgar mais esse trabalho. Lembrando que o frisador utilizado pra fazer esse lírio é o nosso frisador aqui da Florarte. Aqui, ó. O lírio e folha. Tá bom, amores? Pra maiores informações, orçamento, qualquer coisa, me chama no WhatsApp, ok? A gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!